A sexta turma do STJ entendeu que a substituição da pena por homicídio a volante antes da lei 14.071 de 2020 não pode ser afastada sem motivação concreta. Ao conceder habeas corpus a um motorista condenado a 5 anos e 3 meses de prisão por matar um motociclista em 2018 enquanto dirigia sob efeito de álcool, a sexta turma do STJ concluiu não haver impedimento legal para a substituição da prisão por sanções recetivas de direitos nos crimes dessa natureza antes do início da vigência da lei 14.071, que em 2020 acrescentou um novo artigo ao Código de Trânsito Brasileiro, estabelecendo condições para substituir a pena de restrição nos crimes de homicídio culposo e lesão corporal de natureza grave ou gravíssima cometidos após o uso de álcool pelo motorista. O entendimento dos ministros reforma a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou não ser socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no caso analisado. No habeas corpus, o homem condenado a 5 anos de prisão e suspensão da habilitação por 3 meses alegou ser réu primário, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita e assim teria direito a substituição prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A relatora do habeas corpus no STJ, a ministra Laurita Vaz, destacou que pela regra é possível substituir a prisão por penas restritivas de direito quando a reprimenda for maior do que 4 anos, na hipótese de crimes culposos, conforme previsão do Código Penal. De acordo com a magistrada, o impedimento estabelecido no artigo 312B do Código Brasileiro não se aplica ao caso analisado, já que o crime foi praticado em 2018, antes da edição da lei que criou o dispositivo. A relatora ressaltou que o tribunal de origem não deixou clara a motivação para afastar o direito do motorista, pois não indicou se ele trafegava acima da velocidade permitida ou se a quantidade de álcool era exagerada. A turma seguiu o entendimento da ministra relatora e entendeu que para afastar a substituição nessas situações, a decisão judicial precisa estar fundamentada nos elementos do caso concreto.